Na última terça-feira, na 41ª Sessão Ordinária, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 143, que cria o cargo de profissional de apoio à inclusão social no quadro da educação, beneficiando sobretudo alunos autistas, após reivindicações feitas pela Associação AMA em diversas reuniões com os vereadores durante todo o ano. E a presidente da Associação, Nadir Vilalva, conta como esse projeto beneficiará os alunos autistas. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Então, essa lei veio beneficiar, porque o estagiário tem muita rotatividade e o autista não pode ter isso, ele não pode ser imprevisível o dia dele, ele tem que saber tudo o que vai acontecer para não gerar ansiedade, não gerar crise, entendeu? Então, a gente precisa que tenha realmente uma estabilidade para ele. Então, a contratação de professores vem trazer isso, você pode começar com uma criança desde a sexta série até o nono ano mesmo, professor. Então, assim, cria um vínculo do aluno com ele, uma confiança. Então, consegue fazer com que esse aluno fique dentro de uma sala de aula, com que ele acompanhe a escola. Esse professor vai estar presente quando ele estiver fazendo uma aula de educação física, até para instruir o próprio professor, porque ele já vai conhecer esse aluno. É muito importante. Assim, nós não fomos, assim, perguntados sobre isso, a AMA, né? Mas a gente agradece esse primeiro passo que está sendo dado, assim, que é muito importante. E como você espera, qual o impacto que você espera com a implementação, né? Dessa nova lei, além de agora eles terem uma rotina com a mesma pessoa, para vocês pais também? Então, espero que a prefeitura contrate pessoas que já tenham experiência com o autismo, porque, assim, o curso de pedagogia só não basta, né? Nós precisamos de pessoas que já tenham trabalhado com o autista, que já conheçam e que já saibam como lidar com o autista. Todos eles são diferentes, né, entre si, porém, eles têm coisas que dá para você prever, que dá para você saber como fazer. Porque, assim, o autista pode ser aquele que gosta de abraçar ou não gosta, gosta de beijar ou não. Então, a pessoa já vai saber que, pelo menos, você tem que saber se ele gosta ou não, entendeu? E quem não sabe, às vezes, chega abraçando, a criança não gosta, entra em crise. Então, eu acredito que se for feita uma boa seleção com pessoas que já entendam do autismo, será muito importante. Vai haver treinamento, sim, mas um treinamento é uma coisa não tão, assim, não dá para você saber lidar com o autista apenas com treinamento. A experiência, como tudo na vida, é bem melhor. E além desse projeto de lei aprovado, quais foram as outras reivindicações da Associação Ama? Olha, nós temos várias reivindicações, tanto na saúde quanto na educação, né? Na educação, a gente pediu também uma cartilha de... Não é para a educação, sim para a prefeitura, mas vai ser, parece que, construído pela educação. Uma cartilha de o que você fazer quando você recebe o diagnóstico do seu filho. Aonde você ir, qual tipo de ajuda você pode ter, qual o médico que você tem que procurar, quais os tipos de terapia que essa criança tem que ter. Então, essa foi uma reivindicação muito importante. Na questão da saúde, a gente precisa muito de uma clínica especializada em autismo. A gente precisa, não é porque quer, é porque não. É porque é preciso realmente você ter um lugar em que você tenha especialistas que saibam realmente o que é o autismo. O projeto de lei prevê a criação de 100 vagas que devem ser preenchidas através de processo seletivo, sendo aberto ainda esse mês. O vereador Tonhão informou que ocorrerá uma capacitação dos selecionados no mês de janeiro, para que a atuação dos profissionais de apoio se inicie já no próximo ano letivo. Nós temos agora essa criação desses cargos, são 100 vagas, profissional de apoio à inclusão escolar. Então, o salário é de R$ 4.420,00, fora alguns outros benefícios. Serão 100 vagas, 40 horas semanais. Ele não vai desempenhar a função de professor, mas ele vai estar ali como auxiliar. E já começa com uma exigência mínima, curso superior de graduação em pedagogia realizado pelo MEC. Agora, no final do mês, nos próximos dias, a gente vai estar divulgando um edital para um processo seletivo. No mês de janeiro, a prefeitura, antes de iniciar o ano letivo, a prefeitura vai fazer uma capacitação, até porque dentro do próprio corpo técnico da Secretaria de Educação, nós temos lá uma professora doutora em educação inclusiva, e vai qualificar esses profissionais. e vai estar divulgando um edital para um processo seletivo.